A geração da gente não teve muita chance De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar De se mudar Nesse país E aí Você partiu de nadar E eu fiquei no chavujá Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partir com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Os velhos de Brasília Não podem ser eternos Pior que foi Pior que está Não vai ficar Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Eu vi que estava me arrumando Pra ir Bati com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Vamos repetir Essa frase Não vou sair Olha lá Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Não vou deixar esse lugar Eu vi que estava me arrumando Pra ir Bati com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Vamos das palmas E aí E aí Você partiu pro Canadá E eu fiquei no jarrojar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Bati com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Pra ir Bati com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando E eu fui que fui ficando